Romário venceu a América do México na estreia como técnico, mas não foi o suficiente para classificar o Vasco na Copa Sul-Americana. Quem diria Romário barrado por ele mesmo. Você decidiu se barrar, Romário? É, não, eu acho que no momento, esses 11 que eu coloquei, são os melhores jogadores que o Vasco tem para esse jogo. Tá nervoso com a estreia como técnico? Não sei se nervoso, mas é uma sensação diferente, né? No banco, de agasalho chuteira, quando se levanta pela primeira vez para dar instruções, aos 10 minutos de jogo, ele quase não vê o gol de Leandro Amaral. Escanteio cobrado, vejo o levantamento, a bola tocou, acesse, gol! Com vocês, Romário treinador. Atividade aqui, lançou no tiro de meta, na mão na ponta dos caras. Pega em cima, abre para jogar, vamos jogar! Pega Amaral, pega Amaral, pega aí! Romário se empolga tanto que leva um puxão de orelha. Uma boa. A área técnica é pequena para o estreante. Quando os gols não saem, é sofrida essa vida de técnico. É vontade de ver a bola entrar de novo. Mas ele ainda volta no banco para o segundo tempo. Com menos de 5 minutos de jogo, o técnico Romário começa a se aquecer. Cansado de ver tantos gols desperdiçados, o baixinho vai para o jogo. Aos pouquinhos, o craque vai se transformando no Romário, que o mundo inteiro conhece. E finalmente se escala. No lugar do Alain, diz Romário. Aos 20 minutos ele entra, para tentar fazer os dois gols que faltam para classificar o Vasco. Tem uma chance de cabeça, depois recebe, mata no peito, chuta e a bola desvia em Davino. Na noite em que o Romário estreia com dupla missão, quem parece se multiplicar é o goleiro Uchoa. A nova chance pode ser contra o Palmeiras. Se a diretoria pedir, existe a possibilidade de você ainda dirigir o time no domingo contra o Palmeiras? Cara, no futebol a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Essas coisas não são impossíveis, mas estou feliz porque foi um jogo bom. A estreia do técnico Romário poderia ter sido melhor, é verdade. Mas ele encontrou o goleiro Uchoa pela frente. Uma verdadeira muralha. As mãos do goleiro defendiam e as de Romário subiam a cabeça. A câmera do Globo Esporte ficou coladinha no baixinho ontem. Já deu para perceber que, se em campo ele não liga muito para a marcação e posicionamento, como treinador, a história é bem diferente. Atrás, atrás, atrás! Ei! Ei! O próximo palmeiras, para a polisão, vai no primeiro palco. O próximo, para o lugar. Agora a caúza aqui é no palco, sobrado, vai parar o que é caúza. O próximo, para o lugar. O próximo, para o lugar.